Depois desta curva, aponta a cena, vai para a vitória, a isso, a isso, a isso! A CIDADE NO BRASIL 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 ENTENDEI A CIDADE NO BRASIL 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 É... Eu fiz a parte de performance Foi eu que fiz Eu fui pra Recife Fazer a parte de performance dela Ou seja, tem uma maldadezinha Tem uns cavalinhos a mais E essa ele fez A referência ao capacete de Senna E lá a outra De maneira vermelha Ele fez essa alusão A McLaren E fora isso Um carro muito incônico que tá aqui O GS convencivil Pra quem não sabe Deixa eu mostrar aqui a foto Olha o chefe Onde é que tá aí Olha a miniatura Inclusive A minha miniatura A minha noeste A minha noeste A raridade Ou seja Homenagem Mais do que Eficiente Aqui Quando eu vi esses três carros juntos Vou ser sincero Arrepiou viu Encerrada a primeira Bateria Aí agora a gente tá alinhando Os carros aqui atrás Tô aqui dentro do carro Carro de apoio E A gente vai fazer Umas voltas na pista Com 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 os carros de exposição Vou pedir pro pessoal Pegar umas imagens ali atrás Pra A gente dar uma olhada Como é que tá Alinhando devagarinho São Mais de 120 carros A gente vai alinhando Um atrás do outro E dar duas voltas na pista E depois parar pra tirar umas fotos Tudo em homenagem ao chefe 下去 Eeder E por que Humas Tá No Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Um abraço para vocês e... Fui.